Fala meus queridos, tudo bem? Eu sou o Heitor Bertolucci, analista técnico da Genial Investimentos. Estamos aqui para mais um vídeo da playlist do novo Home Broker da Genial Investimentos. E hoje, pessoal, eu vou falar para vocês como vocês encontram os contatos da mesa de operações, o e-mail, especificações do computador, ou seja, as configurações do computador que você precisa ter para rodar tranquilamente o novo Home Broker. E também, pessoal, eu quero falar para vocês algumas configurações e confirmações que a gente tem aqui no novo Home Broker, ou seja, são os pop-ups que aparecem aqui para vocês. Beleza? Vamos lá, meus queridos, tem bastante coisa para a gente ver. Vamos lá. O primeiro ponto que eu quero destacar para vocês é, claro, o desktop padrão, ou seja, a configuração inicial. Então, lembrando que sempre que você entrar, por exemplo, no Home Broker da primeira vez, ele vai aparecer essa configuração, desktop padrão, vai aparecer desse jeito para você. Pô, Hitor, eu configurei e eu quero de um outro modelo. Por exemplo, eu estava assim, né? E aí eu quero voltar. Como é que eu faço? Configuração, desktop padrão. Fechou? Ele vai voltar como era antes o padrão. Outro ponto importante é a cor do tema que você quer. O claro ou o dark? Eu gosto mais do dark, descansa mais os olhos, mas, enfim, isso é da sua opinião. Fechou? Confirmações, meus queridos, que são as configurações aqui de pop-ups. Ou seja, sempre que acontecer, por exemplo, uma zeragem de posição, cancelamentos, modificações, vai aparecer um pop-up para você. Ou seja, é a maneira do Home Broker avisar algumas operações que você está fazendo e algumas mudanças. Não recomendo você tirar nenhuma dessas daqui e também não colocar essa daqui, tá bom? Porque, teoricamente, é uma maneira de você acompanhar as mudanças de operações que estão acontecendo no seu Home Broker. Fechou? Mas, claro, meus queridos, isso é você que vai escolher. Fechou? Outro ponto que temos aqui, meus caros, é a questão das configurações que você precisa ter no seu computador. O mínimo que a Genial recomenda é essas configurações aqui e também, quer dizer, o mínimo e o recomendado. Claro que, meus queridos, um computador um pouco inferior ao mínimo vai rodar o novo Home Broker, mas você pode ter problemas. Então, eu recomendo que você, de fato, respeite pelo menos o mínimo aqui nas configurações para você não ter nenhum problema de lei, problemas operacionais e afins e não acabar atrapalhando o seu modelo operacional e o seu dia a dia. Fechou? Aqui você pode ler, tem alguns outros pontos aqui. A Genial coloca bem explicado aqui por que ela recomenda o mínimo e o recomendável. Eu acho que é interessante você ler para ver se vai rodar tranquilamente. Beleza? E para a gente finalizar, meus queridos, a gente tem aqui o contato da Mesa de Operações de São Paulo, Rio de Janeiro e o e-mail aqui para vocês entrarem em contato com qualquer problema. Pô, meu HB não está funcionando. Quem entra em contato, Heitor? Com esse pessoal aqui é o atendimento responsável por isso. Fechou? E um ponto interessante, a gente tem o Manual do Uso, que é um documento bem grande, ensinando você a usar todas as ferramentas do novo Home Broker da Genial Investimentos. Claro, tem uns vídeos aqui que a gente está fazendo, mas eu acho legal também você bater o olho aqui para você até aprender talvez algumas ferramentas que a gente não está passando, alguns pontos mais específicos. E o tour guiado, meus queridos, olha que legal. Ele ensina vocês a trabalharem com cada ferramenta também, que eu acho bacana. Se você mesmo vendo o vídeo e está ensinando cada um, é interessante você fazer o tour guiado para você aprender mais ainda. Fechou, meus queridos? Espero que eu tenha ajudado vocês com essas informações. Não são informações operacionais, mas são informações que vocês precisam saber, pelo menos, aonde encontrar no seu dia a dia operacional. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!